Olha lá, ferrou, ferrou, ferrou. Nossa senhora, que pegada, viu, meus amigos? Que pegada, e puxa muito. Nossa senhora, olha o tamanho do bicho. Olha o tamanho do bicho, tá lá longe, lá longe. Grande, grande, bonito. Ó, só segurando, ó a minha advance aqui, como é que tá, ó, meu. Hein? Vale de 30 libras. Linha Grilon 040, esportividade no limite aqui. Água, pra ninguém botar defeito, o peixe é bonito. Olha o que ele leva de linha. Fica olhando, ó, nós estamos com o bairro rodando. A hora que ele resolve, a hora que ele começar a puxar o aviso. Nossa, amigo, ó, que pegada, viu? Que pegada. O amigo Vidal lá, só zoando no rádio, né, deixa dele lá. Tinha que voltar, viu, pessoal. Eu assisti meu próprio programa e vi as imagens dos dourados daqui. Tinha que voltar, finalzinho de temporada. É briga, hein? Ainda tem muita linha pra puxar aqui. Ainda tem muita linha aqui pra voltar, viu? E aí, meu, tá dando, começando a dar umas cabeçada braba aqui. Nós estamos só rodando aqui. Nossa, já tô com a munheca doendo, porque é dourado grande, pessoal. E a pressão da água ajuda ele de uma maneira tal que fica pesado o negócio. Tá subindo, hein? Tá subindo lá, ó. Ele vai pular, vai pular, vai pular, vai pular, vai pular. Nossa Senhora, meus amigos. Tinha que vir pra cá. Eu falei, eu tenho que ir lá. Eu tenho que ir lá, rapaz. Isso aqui, agora imagina só a temporada que fecha dia 1º de novembro e abre 15 de dezembro. Segundo o Daniel e o Diego Gêmeos aqui da festa esportiva, que são sensacionais. Em dezembro e janeiro, o que é o bicho pra pegadoria é só animal desse tamanho, pessoal. Agora tem que dar certo, né? Isso aqui é uma das poucas operações de pesca esportiva que eu conheço, que os donos são pescadores e bons pescadores. Tem muito lugar que a gente vai, enquanto o pessoal que quer explorar o turismo, quer ganhar dinheiro do pescador, mas de pesca mesmo não entende nada. Ele vai subir o bicho. E o bicho vem a minha Trilon 040 aqui. Tá aqui, tá mostrando serviço. Olha o tamanho do bicho. Arroa, animal! É lindo! É lindo, meus amigos do domingo é dia. Olha lá, vai subindo, vai subindo o bicho. É o animal! Ó, agora sim, viu, pessoal? Mais de 10 quilos? Você tá brincando. O bicho aqui tem uns doces pra cima. Nossa Senhora, olha aí, pessoal! Ó, equipamentozinho super equilibrado. Essa Advance 2, a carretilha Daima Milionaire CVZ 300 e a gloriosa Trilon 040, ó. Nossa, que peixe lindo! Que coisa! Que coisa, meus amigos! Olha só que coisa, hein? Como diria o meu amigo Lester, é uma lapa de dourado isso aí. Nossa Senhora, ele pegou... Esse pegou bonito, viu? Pegou lá no canivé. É, moleque. Que beleza! Aqui tá na mão de profissional, viu? Aqui tá na mão de profissional. Até vim com alicate amarelo pra combinar com a cor dele. É, moleque, meu irmão. Te calma, amigo. Te calma. Puxa, puxa, puxa aqui. Vem cá, vem cá, Diego. Diogo, o 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 Diogo e o Diogo. Três tentadinhas com o Bebo. Vem cá, Domingadinha. Só puxa a isca pra fora pra ele não morder ela. Vai chebrar a garota. Ó, cuidado com a garotaia na minha mão. Ô, meus amigos do Domingadinha. Agora nós vamos trazer esse peixe aqui em cima. Vamos ver, mas vocês... Ah, garoto! Olha, olha, olha. Ah, tem uns 15 quilos. Olha aqui, ó. Hein? É isso aí, meus amigos. É aqui no Rio do Paraná. Os amigos, aqui os gêmeos da peste esportiva. Vamos soltar esse bichão que ele tá ovado, ó. Aliás, eu acho que todo mundo devia fazer isso, que é uma fêmea ovada. Nós vamos soltar ela sem estressar muito. Ela tem muitos douradinhos pra soltar aqui no rio. Com a alegria de outros amigos. Vamos ver se eu deixo pegar o rabo dela. Solta aí. Abre a boca. Ó, garota! E aí, gente, ali! Valeu, valeu, lindo! Aí, Jossô, beleza! Pessoal, é demais! É demais, é demais! O bichão desse, ó... Tô até tremendo, mas é muito legal. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau!